Vou pedir pra você votar Vou pedir pra você votar Este ano Vem votar também Vou pedir pra você lutar Vou pedir pra você lutar Este ano Vem votar Com amor A família inteira Juntos lá votando Todos no domingo Estamos te esperando Povo brasileiro O voto é secreto Vamos lá votar, 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 votar Sei que tá difícil Povo sem dinheiro Tudo muito caro Não se desespere Todo mundo ajuda Juntos a gente muda Vamos lá votar Passe livre no cruzão Tá tudo bem Vai de Uber, vai de táxi Ou de trem A carona Pega com alguém É o direito e o dever que a gente tem Leva a sogra e o cunhado lá também Esse ano pra votar Com amor Pra família inteira Juntos lá votando Todos no domingo Estamos te esperando Povo brasileiro O voto é secreto Vamos lá votar, 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 votar Vê, xing, 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 xing down